Bom dia para todos vocês, bem-vindos a mais um Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E o tema de hoje, a ideia do tema de hoje, na verdade, é complementar o que a gente falou alguns vídeos atrás, que é exatamente sobre plantas de corte, flores de corte, que são comercializadas com o objetivo de embelezamento, de decoração. E são plantas cultivadas, então elas são coletadas. A parte florida, ou seja, a inflorescência e as flores, elas são cortadas para comercialização. São diferentes das plantas que são produzidas para comercialização também, mas na forma plantada. Eu trouxe hoje dois exemplos, um de flores de corte e um de flores comercializadas na forma de vasos, para serem cultivadas. E são famílias muito próximas e, às vezes, muito difíceis de serem separadas, as espécies serem separadas em diferentes famílias. Por quê? Eu estou falando das famílias Amarilidácea e Liliácea. Ambas estão dentro do grupo chamado de monogotiledones, das angiospermas. Esse grupo Amarilidácea e Liliácea, ele é muito confuso pelas diversas características que tem e que algumas vezes se sobrepõem. Tanto é que as Liliáceas, essa família Liliácea, já foi uma família muito maior do que é conhecida hoje, porque vários grupos estavam em classificações taxonômicas anteriores, inseridos dentro dessa família Liliácea. E, gradativamente, com o avanço do conhecimento dos estudos, da tecnologia, principalmente das análises moleculares e filogenéticas, A grande família Liliácea, ela começou a ser subdividida em pequenas famílias, famílias menores e famílias consideradas, com base nos estudos filogenéticos e moleculares, famílias monofiléticas. Então, o grande Liliácea, ela já foi fragmentada em diversos grupos. Um grupo muito interessante que a gente tem, especialmente interessante em várias áreas savanícolas do Brasil, é o grupo das Amarilidáceas. E as Amarilidáceas, elas se separam das Liliáceas por algumas características reprodutivas, especialmente a posição do ovário. Lembrando que a posição do ovário é o ovário em relação às peças florais, em relação à posição do cálice e da corola. Então, o ovário pode ser, basicamente, súpero ou ínfero, ou seja, se o ovário está acima da inserção das pétalas e sépulas, ele é chamado de súpero. E se ele estiver abaixo da inserção das pétalas e sépulas, ele é chamado de ínfero. Porém, os organismos, as plantas, elas não obedecem à lógica cartesiana, da ciência cartesiana, em que formam padrões muito claros. As plantas, elas não obedecem a esse padrão humano cartesiano, de preto e branco. Existe uma gradação. Então, existem plantas que o ovário não chega a ser súpero e nem chega a ser ínfero, completamente. Então, são as plantas em que nós chamamos de um ovário semiínfero, ou seja, ele está uma parte ínfero, uma parte súpero, por isso que a gente chama de semiínfero. Isso começa a ficar muito difícil quando a gente tem que ter um rigor de organização, de classificação dos termos, porque as plantas não necessariamente obedecem a esse nosso modelo cartesiano de separação das estruturas e denominação das estruturas. Uma outra coisa interessante falar desse grupo chamado de liliaces e amareliaces é que eles têm uma característica muito interessante, que são os bulbos. Os bulbos são as cebolas. Tem um bulbo como a cebola e também tem um bulbo como o dos alhos. E esses bulbos são estruturas de reserva, de armazenamento de nutrientes e água que ficam subterrâneos. Então, uma característica desse grupo é que ele produz folhas, realiza fotossíntese, ou seja, armazena nutrientes nos bulbos e depois, simultaneamente ou não, eles florescem. E depois eles entram num momento de, como se eles estivessem hibernando, perdem as folhas e o bulbo fica lá na terra e depois, num outro momento, ele volta a produzir folhas e a inflorescência. Em geral, na natureza, isso acontece quando a gente tem uma ação natural do fogo ou o período de chuvas, que estimula, então, o estímulo para essa planta, para esses bulbos e volta a produzir folhas e frutos. Então, o bulbo não está morto, ele só está enterrado. E justamente isso faz aí com que seja essa reserva de nutrientes. Importante dizer que o bulbo são folhas modificadas, que a gente chama de catafilos ou catáfilos. O caule mesmo, ele está lá embaixo e a gente vai ter uma aula, um vídeo, não é uma aula. Nós vamos preparar depois um vídeo sobre esses bulbos e os tipos de bulbos. Então, falando desses dois grupos, eu trouxe uma planta cultivada, ela é comercializada para ser mantida plantada. Então, aqui tem um vaso com terra. Essa aqui, a gente já mostrou essa planta antes, ela está florescendo pela segunda vez, então, isso é muito legal. Então, a gente tem aqui as flores que eu queria mostrar para vocês. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês nas flores é que tem aqui essa projeção alargada, que também pode ver aqui. E isso é exatamente o que a gente chama do ovário. Então, o ovário, ele está abaixo. Vamos botar a flor. Ela é muito longa, então, aqui. Então, aqui estão todas as estruturas que a gente chama de reprodutivas, que nesse caso a gente chama de tépalas, porque as pétalas não se separam das pétalas em formato e cor. E aqui embaixo, onde está aqui embaixo, então, aqui a gente tem todas as pétalas e sépalas, e aqui embaixo a gente tem a região do ovário, onde armazena os ovos. Então, isso seria característicamente um ovário rífero, típico da família das amarelidazas. E agora eu trouxe um botão que ainda vai abrir a flor. Então, esse vídeo a gente depois vai complementar daqui a alguns dias, quando as flores estiverem todas abertas, e a gente possa ver ainda melhor o ovário. E aqui eu trouxe uma flor de corte, que é mantida num jarro com água. Eu também já usei esse arranjo alguns dias atrás. É uma flor de corte, então é comercializada como flor de corte. E aqui a gente também tem um outro lírio. O anterior, as pessoas também chamam de lírios, porque é muito difícil a gente diferenciar um do outro normalmente. E repare aqui a base, que não tem o mesmo alargamento, entumecimento, que é o termo botanicamente falando correto. Esse entumecimento não existe aqui, porque o ovário não está embaixo das pétalas. Isso aqui é a estrutura que a gente chama de tétalas, que são pétalas e sépulas. E o ovário, ele está aqui dentro, a gente não consegue ver porque o ovário está aqui dentro da flor. Ou seja, ele está superior de onde saem as pétalas e as sépulas, característico do grupo das liliaces. Então, são flores muito parecidas? Muito parecidas morfologicamente. As folhas também são muito parecidas. E ambas famílias têm bulbos. Então, isso faz com que fique muito difícil separar essas duas famílias dentro das monocotiledonas. Mas uma sutil diferença com relação aos ovários, a posição do ovário, e claro, tem outras características também, mas o que eu quis trazer exatamente, essa sutil diferença de posição do ovário, para as liliaces amarilidaces. Então, a posição do ovário é sempre uma característica importante da gente observar numa planta, quando o nosso objetivo é reconhecer a que família de plantas pertence, ela pertence. Então, além de observar a filotaxia, que é a posição das folhas nos ramos, é também muito importante nas flores, e em geral, muito útil para a gente reconhecer a qual família botânica pertence uma determinada espécie, a gente reconhecer aonde está o ovário, e o ovário, reconhecendo o ovário, a posição do ovário em relação às pétalas e às células. Então, hoje, a gente aproveitou esses dois exemplos, que é uma planta, uma flor de corte, liliacea, e uma flor cultivada, para ser, uma flor comercializada, para ser cultivada, que é o caso do hipeastro, que também é chamado de lírio, em alguns locais, em que a gente consegue ver a diferença da posição do ovário em relação às pétalas e sépulas, que caracteriza as duas famílias distintas, a amarilidacea e liliacea. A gente vai ficando por aqui, com mais esse vídeo falando de flores de monocotiledônia. O próximo vídeo sobre essas flores, eu estou esperando elas abrirem completamente, ficarem completamente abertas, para a gente poder ver as outras estruturas florais, em liliacea e amarilidacea, reconhecer por que são chamadas de monocotiledônia, porque são trímeras, e também a gente vê juntos, no novo vídeo, a posição do ovário, que isso, para os estudantes de biologia, especialmente nas disciplinas de botânica, é extremamente importante, porque nos ajuda a reconhecer diversas famílias de plantas. A gente vai ficando por aqui, esse é mais um Botanicamente Falando, hoje dedicado a dois grupos de monocotiledônia, e a posição do ovário, e a gente volta, e até um próximo vídeo. Tchau para vocês!